Norte Notícias. Oferecimento Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. Uma operação da Polícia Militar de Januária, a Polícia de Meio Ambiente, ao longo do Rio São Francisco, flagrou três pessoas com grande quantidade de peixes de tamanho não permitido por lei. Vou conversar com o Sargento Matos. Nós estamos no período da Piracema, mas ainda tem pessoas que cometem crime, fazendo pesca de forma irregular, né, Sargento? É positivo, Pablo. Como foi dito, a gente está intensificando, a Polícia Militar de Meio Ambiente está intensificando o patrulhamento, tanto o ordinário quanto o extraordinário, em operações ao longo do Rio São Francisco. E nesta madrugada foram abordados três pessoas no Rio São Francisco, na altura da ilha do Balaeiro, com esse pescado, cerca de 76 kg de pescado, com tamanhos inferiores ao permitido, né, no período, em pleno período da Piracema, e também com petrechos de uso proibido. São redes de amalhar que, além de ser proibido nessa época, elas possuem tamanho de malhas não permitidos para o pescador profissional. Agora, nós estamos percebendo aqui, é uma grande quantidade de pescado, né, com peixes bem pequenos, né? Sim, tem cerca aí de 70 kg de curimatã com tamanhos inferiores, né, peixes que poderiam atingir tamanhos aí permitidos, né, e acabam sendo ceifados de sua reprodução nesse período. A gente está observando que tem piranha, tem dourado também. Isso. A piranha, apesar de ser permitido nessa época, ela foi capturada de forma irregular, com aparelhos e petrechos de uso proibido, então será apreendido também. Os autores, eles vão ser conduzidos à delegacia de polícia judiciária, né, presença do delegado, são presos, será feita a autuação para os mesmos, né, a multa administrativa e o material apreendido. O pescado foi doado à Fundação Educacional Caio Martins, né, a entidade filantrópica, após o laudo emitido pela Vigilância Sanitária própria para consumo. Durante a operação, a polícia encontrou essas três pessoas de que forma? Elas estavam na beira do barranco, em barcos? Elas estavam deslocando a embarcação, né, transportando esses materiais. E aí, portanto, no ato tendente da pesca no Rio São Francisco. Vale ressaltar também, Pablo, que independente de ser no Rio ou em lagoas, a lagoa é proibida a qualquer época do ano, né, qualquer modalidade. Isso é lembrando novamente, mais uma vez. E esses não são pescadores profissionais nem amadores, né? Não, esse aí se trata de aquele pescador considerado como de subsistência, uma vez que ele não se enquadra em nenhuma categoria. O amador, ele possui uma carteira de pescador amador junto ao órgão ambiental, aí no caso o IEF. O profissional junto ao Ministério da Pesca, né? No caso, ele é considerado um pescador de subsistência, contudo, ele não pode utilizar esses tipos de materiais nem capturar esses pescados dessa forma ilegal. Ô, sargento, aproveitando aqui, é importante, ainda estão no período da Piracema, o que é permitido pescar? É, como nós já havíamos dito na outra reportagem, o nativo aqui do Rio mesmo, só a piranha, né? Que, como nós falamos, a piranha aí branca, a piranha preta, contudo, tem o quilo, a quantidade de quilos por jornal de trabalho, 3 quilos, e utilizando os materiais permitidos, né? A rede aí, no caso, é proibida. Muito obrigado pelas informações. Então, essas pessoas serão levadas para a delegacia e, provavelmente, a gerar uma multa para elas. Positivo. A multa administrativa, independente da multa penal, né? A multa administrativa, a gente vai lavrar a multa penal no decorrer do processo, deve ser estabelecida pelo Poder Judiciário. Ok. Muito obrigado pelas informações. Está aí uma grande quantidade de pescado apreendido nesta sexta-feira, em Januária. Essa operação é batizada de Piracema 2016, terceira fase. A fiscalização vai continuar ao longo de todo o Rio e lagoas marginais.